Vim em busca de novas experiências, é a primeira vez que eu venho para um evento no esporte. Então assim, as palestras foram muito produtivas, aprendi muito, muitas dicas importantes que a gente vai levar para o dia a dia do nosso supermercado. Então assim, é um evento espetacular, espero que tenha outros e outros e outros, porque foi uma experiência incrível, viver isso aqui é incrível, incrível, incrível. Muita informação, que eu acho importantíssimo, a questão de padaria, foi uma palestra muito interessante, eles explicaram muito detalhe, desde a produção, como é que descongela o pão, como é que coloca para o forno, então assim, foi muita experiência, muito boa mesmo. A parte de lealtização de bebidas foi muito incrível, assim, eu já vi tudo como é que eu vou fazer na minha loja, porque dá para pegar todo o modelo e colocar em prática o que está lá exposto. A parte de lealtização de bebidas foi muito grande, porque dá para pegar todo o modelo e colocar em prática o modelo e colocar em prática o modelo e colocar em prática.